Olá, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal do Artesanato da Dica. E hoje a gente vai fazer um bolo fake pra você deixar bem bonita a mesa da sua festa, do seu aniversário, ou celebrar alguma festa de casamento, por exemplo. Pra não deixar o bolo de verdade de comer lá exposto, você pode deixar um decorado expondo pra deixar bem bonito, como eu fiz uma vez num aniversário meu, que eu fiz um bolo fake pra deixar no lugar do bolo de verdade. Esse daqui a gente vai fazer só com dois, pra você entender mais ou menos como que faz. E você pode fazer quantos andares você quiser, é só seguir a mesma forma. Aqui eu tenho dois pedaços de isopor redondo, é pra isso mesmo, tá? Você procura na loja que vende artigo pra festa e fala que você quer isopor pra fazer bolo falso. Aí eles vão te dar esses tamanhos aqui e tem um maior que vai aqui embaixo. Então, eu comprei esses dois tamanhos. A gente vai usar dois tipos de tecido, vou usar esse borboletinha super fofo embaixo, e esse liso na parte de cima. E aqui em cima a gente vai fazer uma flor bem bonita pra dar um acabamento. Ou você pode usar flores artificiais que vêm em arranjos, eu vou te mostrar também como você pode fazer. Cola branca pra colar o tecido no isopor, que acaba colando bem. Cola de silicone líquida pra gente colar embaixo o tecido, pra colar de uma forma mais rápida. Quadradinhos passado termolina, que eu vou te mostrar como você vai fazer. Que é com esses quadradinhos que a gente vai fazer a flor, o arranjo que vai ficar aqui no topo do bolo. E pérolas grandes, assim, maior, pra gente dar um acabamento no encontro dos isopores aqui no nosso bolo. Vamos lá começar? Vamos começar com a parte de baixo. Eu vou começar a forrar meu isopor na parte de baixo, tá bom? Como você vai fazer? Você vai cortar o tecido, que vai dar a volta aqui no seu isopor, e vai sobrar um pedaço aqui em cima, ó. Porque a gente vai vir alinhavando e a gente vai puxar o tecido, assim, ó, pra ficar bem bonito. E embaixo, você pode deixar sobrando um dedo, assim, mais ou menos, pra gente vir dobrando aqui pra dar um acabamento. Chegado aqui no final, você vai fazer uma bainha, ó, pra ficar um acabamento bem bonito. Vamos picotar aqui, ó, a parte de baixo, toda a volta, pra dobrar bem certinho aqui pra dentro, ó. Porque é redondo, então, a gente tem que fazer assim, dar picote pra o tecido cair aqui pra dentro bem bonito, tá? A gente vai passar cola e colar tudo aqui pra dentro. Aí, aqui nesse caso, é legal você vir com essa cola de silicone pra colar mais fácil o tecido. Já que vai ficar aqui embaixo mesmo, não vai aparecer, e essa cola acaba colando mais fácil no isopor. E a parte de baixo fica assim. A parte de cima a gente não vai colar, a gente vai alinhavar o tecido pra repuxar, pra ficar bem bonito aqui, ó, os detalhes. Com uma agulha e linha, aquela de soltar pipa, que a molecada compra, dessa daqui, ó, linha 10, eu acho, se eu não me engano, porque ela é mais forte pra gente ficar puxando aqui o nosso alinhavo. Então, vamos começar aqui por dentro, ó. E vem passando e passando o tecido aqui na agulha, pra gente alinhavar, e a gente vai puxar depois essa linha que a gente tá costurando aqui, ó. Acabou. A gente vai começar a trabalhar aqui, ó, tá vendo que legal? Ficou repuxadinho aqui. Daí, pra dar uma deitadinha aqui no tecido, você pode vir aqui costurando de um lado pro outro, ó. Terminado de puxar tudo, ele vai ficar assim, você vem depois com o de cima, ó, que legal que fica. Um repuxadinho aqui, tá vendo? E você vai fazer a mesma coisa com o de cima, deixar sobrar um pouquinho, pôr pra dentro, como a gente fez aqui, e alinhavar a parte de cima também. A parte de cima, vou te mostrar agora, vai ficar assim também, só que a gente vai tampar com uma flor bem bonita, que a gente vai fazer com o próprio tecido que sobra daqui do bolo da forração. Aqui, o que eu fiz de diferente com o de cima? Eu passei papel cartão em volta, porque o tecido liso, nesse caso, quando passa cola, ele vai ficar aparecendo as coisinhas do isopor, não fica legal. O outro não aparece, porque ele é bem colorido, né, cheio de estampa. O liso, não. Então, se você quiser, você pode passar um papel cartão em volta do isopor, com a cola de silicone, e depois, vim com o tecido aqui em cima, pra ficar bem lisinho, bem bonitinho o seu trabalho. Agora, é só colar da mesma forma que a gente fez na parte de baixo. Cola em cima, picota aqui embaixo, dobra, e vamos alinhavar aqui em cima. Aqui em cima, não precisa de papel cartão, porque vai ficar escondido com a nossa flor. Parte de cima, alinhavada. Olha que bonitinho que tá ficando o nosso bolinho. Ai, que lindo! Agora, eu tô aqui com um pedaço de plástico, pra te mostrar como você vai passar a termolina no seu quadradinho, de 15 por 15, ou o tamanho que você quiser. Quanto maior for o seu quadrado, maior vai ser a sua flor. Então, você vai adaptando no tamanho do seu bolo. Esse aqui tem 15 por 15, mas, a gente, depois de passar a termolina e secar, a gente vai tirar um pouquinho, pra tirar esses fiozinhos que fica soltando do tecido. A termolina, você vai passar em todo o tecido, ó, o quadradinho. Coloquei um plástico embaixo, pra... Porque vaza a termolina, né, pelos fiozinhos do tecido, daí não mancha, não molha a sua mesa. E você vai deixar secar. Quando tiver tudo seco, eu cortei mais ou menos 5 de cada, de cada tecido. 5 desse de borboleta, e 5 do rosinha liso. Ó, passei em tudo, você vai deixar secar, e vai ficar assim, como eu vou te mostrar agora. Ó, tá aqui, tudo sequinho. Parece até, ó, um plástico, ficou o nosso tecido. Eu vou regularizar os cantinhos, que ficou sobrando, ó, tá vendo? Tem umas... Umas linhazinhas saindo. Então, a termolina vai tirar esses tecidos que estão caindo, ó. Vou tirar um pouquinho das laterais, pra ficar bem lisinho o nosso tecido, sem fiafim. E como que eu vou começar a florzinha? Ó, primeiro, a gente vai... Você vai fazer um sorvetinho, com a nossa... O seu quadradinho, ó. Dobrar aqui, colocar em cima do rosinha, pra ficar melhor pra ver, ó. Então, tava aberto aqui, dobrou um, dobrou dois. Mais um aqui, ó, onde tá o biquinho do encontro dos tecidos. Tá vendo, ó? Vai ficar um conezinho de sorvete. Tá vendo? Então, tá meio irregular, tá vendo? Então, você vai vir a partir daqui, ó, e arredondar esse dobradura que você fez, ó. Tadã! Ó, bonitinho. Vai ficar assim, tá? O resultado final. A gente vai abrir do avesso depois, ó. Abre ela, e vem com ela, com o desenhinho do tecido pra dentro aqui, ó. Que a gente vai vir colocando o nosso tecido, a florzinha, tudo em volta aqui, uma da outra, e ir montando a nossa flor. Você vai entender agora como que vai ser feito. Antes da gente fazer o topo, a gente vai colar as pecinhas com cola quente. Daí, você procura o fundo aqui que você uniu aqui, ó, e junta os dois, tá vendo? Ó, pra ficar o acabamento atrás nos dois lugares. Então, eu vou colar com cola quente um no outro, ó. E eu escolhi como acabamento colocar essas pérolas lindas, ó. Eu passei elas aqui no fiozinho pra ficar melhor pra colar. Olha que bonito que vai ficar. Coloquei elas aqui pra facilitar. Você vai passar cola quente tudo em volta aqui da união do nosso bolo pra dar um acabamento bem charmoso nele. Olha que bonito que fica. Ou pode fazer como no meu bolo de aniversário que eu deixei aí a foto. na união eu coloquei florzinhas, ó. Você pode comprar essas flores buquezinhos, né, de flores artificiais, cortá-las e colocar só as florzinhas aqui em volta. Aí, eu optei nesse caso pra te mostrar diferente com pérolas em volta que fica até mais em conta e fica bem charmoso, né. Agora, como a gente vai montar a nossa flor? Lembra que eu falei pra você abrir ela assim? Aí, você vai dobrar no sentido contrário. Ela tava assim? Você vai dobrar assim pra dar um voluminho maior nela. Olha que bonitinha, tá? E a gente vai colocar com cola quente aqui, ó. Esse pedacinho. Eu já dobrei todos aqui, ó. Aí, você vem cola o rosinha. Você pode colocar o dedinho aqui no meio, ó. Dela aqui e encaixando aqui. Tá? Então, vamos pingar uma cola quente aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Daí eu gosto de acabar com uma. Aqui no meio, passei cola quente aqui no final dela e colocar aqui dentro, ó. Que legal. E você pode colocar uma pérola aqui pra evidenciar o miolinho da sua flor. Se você não quiser fazer essa flor aqui com os tecidos, você pode comprar flores artificiais bem grandes, assim, ó. Pra você colocar no topo e enfeitar o topo do seu bolo, que fica também lindo. Aqui embaixo, no acabamento, você pode colocar um feltro na cor desejada pra dar o acabamento pra esconder aqui o isopor. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tchau. 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 Tchau.